Olá, aqui é o Eduardo, estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora analisando o título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, agora analisando o artigo 5º. Iremos analisar o artigo 5º, o inciso 1, que trata sobre a igualdade de homens e mulheres. Primeiramente vamos ler o caput e o inciso e depois apresentar os comentários. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então está estabelecido aqui a igualdade de gêneros entre homem e mulher. Homem, aquele indivíduo do sexo masculino, normalmente dotado de órgão genital, o pênis, e possui características físicas, hormônios e questões biológicas como o homem. E mulheres, aquelas que são estabelecidas também por parâmetros biológicos e tudo mais. Não levando em consideração aqui as caracterizações ou orientação sexual que podem determinar também, segundo a legislação, um homem que seja transformado através de cirurgia ou uma mulher transformada através de cirurgia, etc. O que a lei dita aqui é que são considerados como, para os efeitos legais, homens e mulheres, no sentido legal, são iguais em direitos e obrigações. Ou seja, eles têm igualdade tanto de direitos quanto de obrigações. Então, uma vez estabelecido aqui que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, deve-se observar os termos da Constituição. A Constituição que vai estabelecer a diferenciação entre homem e mulher em relação a direitos. Lembrando que não se trata de diferenciação em termos biológicos ou de orientação sexual, etc. É uma diferenciação dentro do âmbito jurídico, do que é constituado como homem e como mulher para os efeitos jurídicos. A relação fática, a questão biológica e tudo mais, ou psicológica e tudo mais, não é tratada propriamente na Constituição, e sim a questão dos direitos e obrigações. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Essa é, na verdade, uma grande luta dos movimentos das mulheres em prol da igualdade. Ao longo da história da humanidade, os homens estiveram sempre com maior possibilidade de poder sobre as mulheres. Isso histórico, desde as épocas mais primitivas. E, ao longo do tempo, as mulheres foram reivindicando seus direitos. Por exemplo, o direito da possibilidade de voto igual, que surgiu no final do século XIX e início do século XX, que é algo bem recente, a igualdade de voto entre homem e mulher. Além da possibilidade da mulher trabalhar também, é uma coisa também recente, no início do século XIX, e se consolidou no início do século XX, outras igualdades também. Então, é uma luta constante da mulher em relação ao homem, para que sejam garantidos os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Mas é sabido e evidente que a mulher, em relação ao homem na sociedade, ela tem uma série de questões que têm que ser avaliadas dentro do seu âmbito específico. E, por isso, o Estado tem que garantir àquela mulher uma maior proteção em relação ao homem. Por exemplo, a diferenciação do caso da licença da gestante e da paternidade, a questão da aposentadoria, onde a mulher aposenta mais cedo do que o homem, a questão do serviço militar, onde o homem é obrigado a prestar o serviço militar, enquanto que a mulher é facultativa. Tudo isso estabelecido nos termos da Constituição. A Constituição que estabelece essa diferenciação. Então, exige uma atenção do Estado em relação à mulher com leis protetoras. Além da questão da licença gestante, com uma legislação específica para a proteção da gestante, que tem essa peculiaridade de poder gerar filhos. Além disso, há uma legislação protetora das mulheres em relação à violência doméstica, com a chamada Lei Maria da Penha. E existem outras legislações que tratam das mulheres com uma maior atenção em relação à questão da sua hipossuficiência física em relação ao homem e também a outras questões da desigualdade também. Além disso, emana desse artigo 5º outros princípios e outras regras em relação à igualdade entre homem e mulher. Por exemplo, a igualdade salarial que é prevista dentro dos direitos sociais. Mas a igualdade também em questão de tratamento em relação ao próprio trabalho mesmo. E vários outros aspectos que são determinados aqui pelo princípio da igualdade entre homens e mulheres. Lembrando que há a igualdade formal que está prevista no capítulo do artigo. Todos são iguais perante a lei. Portanto, no âmbito formal todos são iguais perante a lei. Não se distingue por qualquer natureza. Mas também há igualdade em que sentido material. No sentido de que a mulher, tendo características e tendo peculiaridades inferiores ao homem, cabe ao Estado evitar que haja essa inviolabilidade à igualdade. Então, os dois sentidos aqui são contemplados. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações dentro do aspecto formal e do aspecto material. Então, cabe ao Estado promover essa igualdade, seja no âmbito geral quanto no âmbito específico. Então, esse é o artigo 5º, inciso 1, que trata sobre a igualdade do homem e da mulher perante os seus direitos e obrigações nos termos da Constituição.